E fala galera, tudo bem com vocês? Galera, estou aqui de volta com esse jogo chamado Evenuza The Book of Life, que teria o livro, é, Evenuza, o livro da vida, né? Bom, eu vou deixar o link do jogo aí na descrição do vídeo, tá? Pra quem quiser baixar e jogar, beleza? E também eu vou deixar alguns canais parceiros que eu tenho aqui no YouTube, beleza? Pra vocês lá, se inscrever e deixar o like, beleza? Então, qual é a história do jogo? Então galera, nesse jogo aqui, a gente vai ter que matar algumas coisas e tentar escapar dessa casa, né? Eu tava tentando que a coragem pra jogar esse jogo, mas finalmente consegui ter a coragem que eu tinha, Que eu precisava ter pra jogar esse joguidão, cara, como prometido, bora lá E eu vou jogar também o terceiro jogo, tá? Não esqueci disso Sem mais alongas, vamos dar play aqui no jogo Estou curioso pra saber como tá esse segundo aqui E bora lá Ok, é, reza a lenda Que essa casa É, reza a lenda que essa casa está, é, muito recente E a vulnerabilidade da Evanusa está localizada É, o nome do livro É, mostra o seu presente Mostra o seu passado, presente e futuro Ah, o livro se esconde É, é, no baú Cadê? E a sua localização se, 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 é, e a sua localização está no, no porão É, as portas estão protegidas por quatro fechaduras Ah, e eu, e, e, e algumas chaves estão escondidas por toda a parte da casa É, é, eu preciso encontrar as chaves E destruir o livro E destruir a Evanusa com ele Beleza, e começou Ok, acho que tava muito baixo, não sei Caraca, o jogo tá bem legal, hein Ok, tem uma fogueirinha ali de leve Ok, vamos dar as coisas aqui na casa Cara, eu acho que, eu acho que o segundo tá melhor que o primeiro, hein Isso aqui tá melhor que o primeiro jogo, eu acho Pelo menos o primeiro Tava um pouquinho mais difícil, eu acho Ah, o gráfico não tava tão bom Ok, tem nada aqui Beleza, a gente Cara, eu tava tentando criar coragem pra jogar esse jogo aqui Mas eu não tava conseguindo, galera Mas agora eu consigo Vou deixar aberto, né Dá pra abrir aqui Não tem nada, né Não, 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 não Enquanto as chaves Nossa, não dá pra ler A porta fechou, galera Agora ferrou, né Você não deveria estar aqui É Eu sei disso Desculpa aí, eu posso sair Trancada Ela me trancou aqui Senhora, eu queria sair Pode abrir a porta, por favor É Eu sei que eu não deveria estar aqui Eu faço essa mesma pergunta para mim O que é que eu estou fazendo nessa casa, mano Na casa do Da capirota Tem uma foto aqui estranha Não tem nada Ok Eu posso estar Atrás de você Não, 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 não Tipo Tá muito silêncio, véi Quando tá assim Eu não gosto muito, véi Eu fico com muito medo Quantos que vão acontecendo Eu fico mais de boa Mas Quando não acontece, véi Eu fico mais tenso Ok Cara, tem nada aqui Bom, até agora não apareceu, né Graças a Deus Não apareceu Espero que não apareça também, né Cara, eu tô com Aqui está as quatro, o que? Não deu pra ler Ok Ai, caraca Já começou, mano Tem um relógio aqui, mas Ah, dá pra subir Beleza Ai, caraca Filho de uma mãe Ah, que surto, mano Meu coração Que surto, velho Nossa Caraca Ah, não Sabia, mano Que ela ia aparecer De algum momento O coração Pulou agora, ó Deu um salto, véi Caraca, mano Tá mais bizarro que o primeiro Eu já vim aqui Acho que não, né Caraca, véi Eu ainda tô me recuperando do susto que eu tomei Dos dois sustos, né Eu tenho o primeiro que estiado do nada Depois ela aparece, mano Bem na minha frente Eu não posso Tomar o susto e ficar com as duas abertas Porque senão eu posso Morrer Eu tenho que fechar os olhos Ok Ai, caraca Ai, tem que cair Olá, senhora Tudo bem? Tem que fazer os dois meses aí Ai, não, eu tô arrepiado Não, é sério Ai, caraca Ai, ai, ai Ai, ela vai aparecer Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ahn Talvez eu possa Estar atrás de você Aqui Ela vai aparecer Ela vai aparecer Caraca Sabia que ela aparecia Velho Toda vez que eu pego uma chave Alguma coisa acontece Eu não gosto deste jogo Sério, eu não gosto Não gosto Eu odeio este jogo Com as minhas forças, mano Com todas as minhas forças Eu odeio este jogo, galera Eu odeio Mais uma chave Cadê? Subi aqui Subi aqui Subi aqui Vou pegar a chave Vai dar ruim Vai dar muito ruim Vai dar muito ruim, galera Vai dar muito ruim Mais uma chave Ai, meu Deus Eu odeio pegar essa chave Mano Traz-lhe que eu pego Alguma coisa acontece Coisas ruins Acontecem Eu tenho que pegar, né? Ui, caraca Ai, peguei as quatro chaves, galera Caraca O negócio tá tenso, velho É pra ir pra onde? É pra ir pra onde? Não, não, não É aqui? É aqui? Não é aqui Caraca, velho Caraca, velho Que susto Eu sempre estou te observando Ah, não vai estar, não Você não pode me parar Vou tentar, né? Vou tentar, eu vou tentar Não é aqui embaixo? Então vamos sendo aqui Vai, 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 vai É aqui, aqui, aqui Porão, porão, porão Caraca, velho Eu tenho um livro Agora Tá, tá, tá Ok Eu tenho que quebrar Não é aqui Não deu pra ler, mano Caraca Ai, caraca Quebra, quebra É isso aqui? Não, não é pra quebrar esse aqui Não é pra quebrar esse aqui, não É pra quebrar a porta, eu acho Mano, o que é pra quebrar, velho? Fechado, fechado, nossa mano, que nervoso tô aqui Trancado Trancado É no porão então, pra quebrar alguma coisa lá Ai, caraca Ai, que surto Eu nunca mais joguei esse jogo, na moral Eu não sei pra onde que ir, velho Eu não li É aqui, é aqui, é aqui Consegui, consegui, consegui Agora pegue, agora coloque fogo no livro E queime, e sai da casa Vai, vai, vai Ai, caraca O livro foi destruído E a janela Destruída sem ele História final Ah, não deu pra ler Galera, então foi isso aí O vídeo, caraca Foi bem legal Eu achei isso aqui Eu achei um pouco mais curto, né Do que o primeiro Mas foi bem legalzinho Bem interessante E eu vou jogar também o terceiro jogo, tá Do Evianusa Né Vou trazer pro canal Não posso esquecer Pra gente fechar esse ciclo aí De jogos da Evianusa Tá Então é isso Se gostou do vídeo Deixa o like Comenta Dá dica de jogos E se não tiver inscrito no canal Se inscreve aí, beleza Tudo De melhor Sempre Beleza, então Valeu Falou E até Até mais